Meu nome é Wagner Ferreira, mas o mundão aí, rapaziada, me chamava de... Na minha juventude, as oportunidades foram passando, né, porque eu vivi uma vida, eu tinha muito vírus, eu não tinha recuperação aos olhos da rapaziada, do público, do público em geral, né, mas apareceu na minha vida, um cara, acho que eu tenho certeza que foi Deus que foi na minha vida, aí eu acho que foi quando a minha vida realmente começou, porque as minhas juventudes foram totalmente jogadas por mim, durante esse tempo todinho, que é a juventude, né, totalmente dito, sem sonhos, sem nada. Aí quando apareceu essa pessoa que é o amigo Rael, que eu sempre chamo ele assim, amigo Rael, quando é irmão, né, também se chamar ele de irmão Rael, porque ele foi que me aportou para a vida, e falou assim, não, vamos lá, e meio dia eu passo aqui, não me perguntou se eu queria ir ou não, e todo dia passou, foi assim, um ano, até eu ver que eu podia viver de novo, e eu estou indo para a minha família, graças a Deus, estou gozando de boa saúde, e eu peço ele como candidato hoje, né, ele como candidato hoje, você que me conhece, sabe que eu não sou de mentira, eu nunca fui nem quando eu estava naquela vida, ali é uma pessoa que merece estar ali para coordenar as coisas que a gente pede, né, ele vai ter que ter uma pessoa lá, ele vai ter direto, você não vai falar nem com o prefeito, tem que ter um vereador, né, para chegar lá no prefeito e falar o que é que você quer, isso, então amigo Rael, esse eu deposito a minha total confiança, tanto eu quanto a minha esposa, minhas filhas, deposito a total confiança no Rael, porque ele é verdadeiro, ele é real, amigo fiel, amigo fiel, isso aí com todo sentido, eu vou gravar um outro lá.